Olá É o dono deste carro Ok Está surpreendido por ser uma mecânica Já estou habituada a esse tipo de comentários Esta oficina sempre pertenceu à minha família Era do meu avô e da minha avó Entretanto, passou para os meus pais E desde pequena que tenho interesse em automóveis Motas Minha paixão são motas Estou habituada, mas sim Sou eu que estou a tratar do seu automóvel Não tenho boas notícias Compreendo, mas... Pronto, começar Eu chamei-o cá Porque... Eu queria que visse Com os seus próprios olhos O que o outro mecânico fez ao seu automóvel Compreendo De facto Foi enganado Eu vou lhe mostrar algumas coisas Que eu tirei de dentro Do seu motor Aliás, no motor do seu carro, não é? Ok Quero mostrar Quero fazer Explicar Algumas coisas que eu vou fazer agora aqui no seu motor Porque... A boa notícia é que... Tem arranjo Eu consigo Ok Ok Foi então... Há quanto tempo andava com o seu automóvel assim? Três semanas Vejo O seu anterior mecânico Pôs-lhe fita-cola Num motor É isso mesmo É isso mesmo Pôs-lhe uma espécie de fita-cola A segurar algumas peças Quando, na realidade Tinha que ter usado um vedante Na tampa de óleo Eu mostro que tipo de fita-cola tinha no motor do seu carro Encontrei fita-cola deste género Encontrei fita-cola deste género A ser utilizada como vedante da tampa do óleo do seu motor Vou-lhe mostrar Um... Não tem que ficar Um... Não tem que ficar E aí Um... 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 Tchau. Tchau. Esta fita cola, aliás uma igual a esta, estava a tapar a tampa do óleo, daí ter tido tantas perdas de óleo durante as últimas 3 semanas. É claro que houve alguns estragos, dado que a tampa com o calor do motor começou a derreter e a fita cola que lá estava derreteu igualmente com a tampa, daí ter tido encomendado uma tampa nova. Queria então que se pudesse aproximar-se, se quiser ver o que eu ainda vou fazer vou começar por abrir aqui, tirar duas das quatro velas que o seu motor tem. Não percebe nada de automóveis nem de motores. Ok. Não tem mal, é normal. Portanto eu agora vou trocar duas velas, aliás já troquei duas velas, vou parafusá-las. Tenho aqui o meu conjunto de chave de vendas. pequeno esta. Mas, necessito de uma mais pequena. portanto isto é uma chave de vendas, tamanho 10, tamanho 11. Percebido. Tenta. Tenta. São parafudos, porcas Ah não, não estou a ofendê-los São mesmo porcas Não, não estou a ofendê-los 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 Vou usar aqui este Não, não estou a ofendê-los 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 Aqui deste lado Aqui Vou usar aqui esta palha de aço Para dar aqui uma limpeza Para dar aqui uma limpeza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou usar um pouco de spray Bem Porque há ali uma vela Que eu não consigo desaparafusar Temos aqui Aqui É um limpador É um desengordurante poderoso Para correntes e travões Um spray poderoso Para a remoção de depósitos indesejados Nas correntes, travões e seus componentes Não deixa nenhum filme oleoso Enquanto que protege a corrente E mantém a performance dos travões Contudo Eu gosto de usar este spray Para ajudar a tirar alguns parafusos teimosos Cuau Eu acho que Ele está Ele está E aí Ele está E aí Ele está Espersona Ele está Ele está Vamos lá. Ok, vamos deixar atuar por uns segundos Vou usar esta escova de arame para esfregar bem os perfusos, para conseguir-te perfusar melhor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ok, agora aqui nesta deste lado Como se eu não tenho medo de sujar as mãos, não é a minha profissão, claro Ok Vou usar esta escova mais pequena para conseguir tirar aquela ferrugem que está mais difícil de sair Agora aqui em cima Ok, ok, ok Aqui nesta zona está um pouco mais difícil E só Ok Aqui Ok 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 Deixe-me agora colocar aqui estes óculos que aumentam para ver melhor São uns óculos com proteção Têm esta proteção lateral para quando estamos a trabalhar não entrar nada Ok 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 Sim, tá? Neste lado. Pode só chegar um pouco para trás, por favor? Isso. Tenha medo que possa sujar. Ok. Agora vou aqui nesta caixinha ver se encontro o que preciso. Vamos lá. O que é isso? Não sabe o nome disto Isto chama-se porcas de orelhas De ordinhas é Mas não é nesta caixa que está o que quero É um mentinho, vou virou-te, tá? Deixa aí Vamos ver Não é que está Diz-ce que fica Ficou 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 Olha aqui está. . 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 do seu depósito de óleo, já estima medir os níveis, está tudo ok, mas de facto não pode andar sem tampa, muito menos com ela colada com fita adesiva. Não sei se tem alguma dúvida em relação ao seu motor. Não? Ok, agradeço-lhe a sua confiança no meu trabalho, assim que tiver o seu automóvel pronto, eu ligo-lhe, entre em contato consigo e poderá buscar-lhe, penso que mais uns dois, três dias. Ok. Diga, tenho a cara suja. É normal, eu na minha perfeição, como pode perceber, sujo-me muito, mas eu não tenho problemas em trabalhar com as mãos e ter a cara suja à frente dos meus clientes. É claro. Espero então que tenha gostado de ver o que se passa aqui no motor do seu automóvel e espero vê-lo daqui a uns três diazinhos, quando o seu veículo estiver pronto. Obrigada, obrigada. Não, para se não tocar aqui frente.